O Enarte, Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, é um evento que reúne entidades de todo o estado do Rio Grande do Sul em várias modalidades artísticas. O evento é promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho e reconhecido como o maior festival de arte amadora da América Latina. E neste ano, o DTG Noel Guarani, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, foi o vice-campeão na categoria Danças Tradicionais Força B. O DTG Noel Guarani foi criado em 2005 para acolher os acadêmicos da UFSM que buscavam espaços tradicionalistas na universidade. Hoje, o DTG é um programa de extensão com cerca de 40 integrantes, que resgatam os valores e a identidade sul-riograndense e atuam nas áreas artística, cultural, social, campeira e de esportes. Para chegar na grande final do Enarte, que reúne mais de 4 mil competidores vindos das 30 regiões tradicionalistas, o grupo passa por três etapas eliminatórias, regionais, interregionais e semifinal. Até chegar à grande final que acontece em Santa Cruz do Sul, o grupo precisa passar por várias etapas. A proposta artística para esta edição do Enarte vem sendo preparada desde o início deste ano para homenagear Noel Guarani, patrono da entidade. Nós somos a entidade que participa do grupo da Força B, então durante toda essa etapa do estado, das mais diversas apresentações e grupos, são classificados 40 envernadas que participam dessa proposta, que participam desse evento que é a final do Enarte. Os grupos levam alguma coisa, como coreografias de entrada e saída, que vão, de certa forma, reger toda a apresentação. Nesse intermeio, tem as danças tradicionais, que são as que são avaliadas, que é avaliado pela comissão, são as danças tradicionais, porém elas têm que ter uma linha de apresentação que leva como tema de entidade, alguns representam fatos que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, representações também do Brasil, e o DTG esse ano levou para Santa Cruz, uma proposta vinculada principalmente às questões que estamos vivenciando hoje sobre os ataques que a Universidade Federal de Santa Maria vem sofrendo, de diferentes meios, e foi levar um pouco do que é essa força da juventude, que foi a nossa coreografia de saída, representando a força que a juventude tem de modificar o que a gente tem hoje imposto pela sociedade, e a nossa coreografia de entrada foi representar um pouquinho como que as pessoas acabam sendo manipuladas, e além disso representar o Noel Guarani, que é o nome da nossa entidade, o patrono da nossa entidade, que foi um grande líder dentro do movimento estudantil, e que dentro das suas músicas trouxe um pouco da representação que a Universidade tem no meio social, e conseguir conciar isso com os alunos que são aqui de Santa Maria, com esse vínculo do Noel Guarani, foi a proposta de trazer para a sala, e tentar tocar as pessoas que estão assistindo, mostrar para elas o que a Universidade faz, o que a Universidade vem representando. A partir de agora, o grupo já começa a se preparar para o Enarte do ano que vem, e para além das competições, o que permanece é a amizade e a integração entre diversas gerações que passam pela UFSM. Participar do Noel é algo extremamente, é algo que me motiva dentro da Universidade, quando eu não estou bem, eu venho para cá, eu me sinto bem, me sinto feliz, é minha segunda família, que é a família que eu tenho aqui, né, como eu não sou daqui, então a minha família é de outra cidade, e eu venho para cá e me sinto realizada, é algo que me motiva, é algo que me deixa extremamente feliz. Fazer parte do movimento é algo extremamente importante, né, e aqui dentro da Universidade, o DTG é um projeto de extensão, ainda muitas pessoas ficam, ficam zonjeadas, né, zonjeadas em ver que tem o DTG na Organe dentro de uma Universidade Federal, aqui de Santa Maria, então as pessoas, seria interessante as pessoas participarem, né. A gente sabe que isso é uma prática muito saudável, além de ser muito importante, enquanto meio, tanto especialmente como meio social, da gente poder congregar as pessoas aqui, aceitar as suas origens, trabalhar com as diferenças de cada um, e a gente entende que a gente tem essa missão, não apenas dentro do tradicionalismo, mas enquanto acadêmicos, enquanto sociedade, de levar essa mensagem de acolhimento, de entendimento para as pessoas no geral. Vai, paradis, vai!